O que é o Futebol? E você chegando os 50 anos aí, Cândido, jogando muito também, jogando a bebê, pedalando, jogando muito. Legal, né, cara? Porque assim, começando a essa epidemia, a gente ficou um tempinho sem bola, né? Sem bola valendo. Então a gente tinha que partir pra alguma coisa, né? O pedal é muito legal, muito show, fizemos umas corridas boas aí, pra manter um pouquinho. Aqui aguenta, né? Aqui eu não tenho o que fazer, mas show de bola. Estamos nos preparando pra brincar até onde der. Uma mensagem de agradecimento pra esse grupo aqui hoje. Poxa, de bola. Que isso, apiazada. Vamos tocar um violão, tomar uma cervejinha, agora bem gostoso, comer uma carne, né? Curtir os amigos e aí a tarde é peixão.